Você queria mais memes, mais zoeira com o senador, vice-líder do governo Bolsonaro que enfiou 32 mil reais em Lobos Guarás no Fiofó? Queria? Pois eu vou trazer pra você, nesse vídeo, os melhores comentários feitos nas nossas publicações dos últimos dias envolvendo esse assunto. De brinde, também vou te trazer um compilado de memes que estão rodando no Twitter. Por quê? Porque nós podemos, porque nós merecemos. A comédia sempre foi uma das principais ferramentas dos oprimidos contra seus opressores. E se esse povo rouba e zomba da cara do povo, nós podemos devolver pelo menos a parte da zombaria. E por que não rir do cara que conseguiu a proeza de colocar 32 fucking mil reais no orifício bogal, não é mesmo? Por isso vem pra cá, se junta com a gente, estamos chegando aos 200 mil guerreiros nesse front de batalha. Se inscreva no canal Rony Telles, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos e principalmente comenta aí embaixo, quem sabe o seu comentário aparece no próximo compilado. Se esse vídeo for bem, nós vamos fazer outro. Senta a borracha aí no like que a gente vai começar a sentar a borracha dos bolsonaros agora. Muito bem, você deve ter acompanhado aí nos últimos dias, nós tivemos mais um grandissíssimo escândalo envolvendo o clã do Jabuti Chifrudo. Dessa vez, o vice-líder do governo Bolsonaro no Senado foi pego pela Polícia Federal numa operação que investigava desvios de recursos para o combate ao Covid-19. Acuado pelos policiais em sua própria casa, o senador Chico Rodrigues tentou enfiar 32 mil reais no seu cofrinho, na sua poupança, no seu lulu, no lugar onde o sol não bate. A polícia pegou ele no flagrinha. Essa história você já deve estar sabendo de cor e salteado. Vou mostrar pra você aqui agora a criatividade do companheiro guerreiro de luta que comenta nos vídeos que a gente fala sobre esse assunto. E eu vou começar pelo companheiro Luiz Carlos, ele diz Nossa senhora, esse aqui botou mesmo pra arrombar ainda mais o senador, hein? O companheiro Pedro disse Se tirarem a cueca do bozo, talvez não achem dinheiro, mas vão achar uma coisa do Trump que nem com fogueira levanta. Trump, namoradinho de Bolsonaro, né? Rafael Lucas disse Essa conversinha não cola mais, não. Agora é rachadinha, incompetência e novo guará no rabo. Evandro Pereira Rony, eu gosto muito de tu, mas fala socado no rabo dele, por favor. Vai ficar engraçado você falando. Gosto de tu. Muito obrigado, Evandro. A gente também gosta muito de você. Da próxima vez, pode deixar que eu vou falar socado no rabo do senador. O Augusto Vieira disse que Lactopurga vai aliviar muito o forebes do senador Chico Rodrigues na hora de descomer o que ele comeu ontem, hein? Almeida Santos disse Isso é um lulu ou é um poço? Já o companheiro Francisco Lemerton disse Ele vai agora mudar o sobrenome dele, que será em japonês, Chico Kiyoku O pessoal é criativo. Maria da Glória Nunes disse Só tem uma palavra de consolo pro senador Lásque-se Eu não posso falar desse jeito aí, mas tá aí na tela pra você E por fim, o companheiro João Reguffe disse Deus me dê fenda Fazendo referência A fenda do senador aí, tá ok? A única fenda que tem foro privilegiado Agora, eu vou mostrar pra vocês uma coletânea de memes do Twitter Que também tira uma boa onda com o senador Bumbum Guloso Corrente do Bem disse Dinheiro na carteira é pros fracos Mostrando uma foto de um cofrinha em forma de fiofó Leônidas Farias disse Sabem quem é a pessoa mais feliz do mundo? O proctologista do senador Chico Rodrigues O Somatuto disse que não conseguiu dormir Antes de fazer esta montagem aqui Que mostra um bumbuzão em forma de laranja Escondendo ali as notinhas de lobo-guará Entendedores entenderão, hein? A companheira Silvia mostra Aquele velho memezinho do bumbuzão Com o dinheirinho enfiado no lugar adequado O companheiro Lilo mostra o senador aí Chico Rodrigues com o bumbum atrochado de notas De cem reais Parecendo um pavão aí O primeiro senador pavão da história Já esse aqui disse que a Operação Desvide 19 Entrou literalmente nos anais do governo do Minto Justo agora que tinha acabado a corrupção Como disse o Bolsonaro E aí embaixo você vê uma charge Onde a suposta esposa do suposto senador Bumbum Guloso Pergunta como foi a sua reunião em Brasília Vendo que ele está aí com o bumbum atrochado de dinheiro E para finalizar eu trago para você o antes e depois do Júlio Soares Que mostra o lobo-guará do Bolsonaro antes E depois de ter conhecido ali o buraco onde a luz não bate Do senador Chico Rodrigues Esses são os memes mais zoeira ainda com o senador Que provavelmente não vai acabar por agora E se você quer mais vídeos como esse não se esqueça Se inscreva no canal Ative o sininho para receber notificações Sente o dedo do like E comenta aí embaixo Porque o seu comentário pode aparecer nos próximos vídeos Lembrando sempre que se você não gosta desse tipo de conteúdo Amanhã segunda-feira nós retomamos Abordando conteúdo sério Notícia com alto padrão de qualidade Descomplicada para você aqui Pelo menos três vezes por dia Por isso de todas as formas Gruda no canal Rony Teles Porque aqui é o canal que mais trabalha Pela retomada do país que você precisa e merece A gente se vê Um abraço Fui Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.